Oh, não, oh, não, 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 não Ah, assim ó, oh, meu Deus, parece até que eu bebi, mas não bebi não, isso aqui sou eu natural Queria dizer se quiser, me levei Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda Esse é o meu canal Livros e Afins E hoje estou aqui pra poder fazer a, para todos os garotos que eu já amei, book tag Bom, pra você ver o quanto eu gostei dessa tag, eu vi ela ontem no canal da Mel, do Tia Witch Mel Inclusive o nome do canal dela é tão fofo quanto ela, mas enfim Eu vou deixar linkado aqui na descrição, porque a tag é a original dela E é baseada neste livro, nos personagens deste livro E tá bem alta, né, porque saiu o filme recentemente e eu tô bem em love Então eu tinha que fazer Eu já tava pensando qual tag eu ia fazer, porque eu tava com vontade de fazer uma tag Porém, eu não vou gostar de nenhuma E sei lá, essas perguntas não estavam me chamando muita atenção Mas eu gostei muito, porque ela pegou um livro muito fofo e fez perguntas muito legais sobre ele Então vamos parar de enrolação e vamos ao vídeo A primeira pergunta é Lara Jean, um livro com protagonista não padrão E pra isso eu peguei os adoráveis da Sarah Manning E sim, eu sei que você vai dizer Ah, ela é branca, é atroces e tal, isso aqui não tem de padrão nela Porém, ela é muito diferente Não só menina, como menino Por quê? Porque apesar de ser branca, ela é gordinha Ela se vê super diferente Ela usa cabelo colorido Ela é muito chata Ela tem uma personalidade muito forte E é por causa disso que ela é muito única Sabe, eu gosto muito dessa protagonista Mas também gosto muito do cara E ele também já não é tão padrão Porque ele é descendente de chineses Então, ai gente, eu gosto muito desses protagonistas Dos dois Mas principalmente da menina Porque ela é blogueira, ela é descolada E é um livro tão gostoso Com personagens tão legais Então eu pensei neles É isso aí A segunda pergunta é Margot Um livro em que acontece alguma viagem E pra ele já me veio na cabeça Amor e Gelato Da Jenna Evans Welch E gente, esse livro Ai, todo mundo sabe que é o meu queridinho Que eu sou apaixonada por ele E tem Itália, gente Itália Ai E tem gelato E tem Itália E tem gelato É muito fofo E ele já me veio na cabeça Então, tinha que ser Três Kit Um livro infantil ou juvenil Que te ensinou algo que você leva pra vida E pra isso eu peguei O Caçador de Pipas Do que ele de Rossini Eu sei que ele não é infantil Nem juvenil Porém Um dos personagens principais Que é o Hassan É uma criança Pelo menos durante uma parte do livro Que me mudou Que me mudou Realmente Enquanto eu lia Eu fiquei tão imersa Que eu queria cuidar dele Eu fiquei muito apegada ao personagem E por mais que ele não seja infantil ou juvenil Eu pensei nele quando eu pensei em criança Quando eu pensei em juvenil Porque eu me apeguei muito ao personagem E foi uma história que me mudou, sabe? Então, que eu tenho um carinho muito grande Então, por isso que me veio na cabeça esse livro Por causa desse personagem O Hassan é maravilhoso E ele é o personagem infantil Que eu mais gosto até hoje E já faz um bom tempo que eu li o livro E ainda continuo adorando esse personagem E tendo um carinho muito imenso por ele A quarta pergunta é Josh Um livro que está sempre por perto Pra você reler E toda vez que tem uma pergunta dessa Numa tag Eu sofro Porque eu não sou uma pessoa Que não tem um livro na cabeceira Pra estar sempre relindo nem nada Eu leio o livro E ele vai pra estante Então Eu sempre soube Pra responder essa pergunta Mas vou ter que responder a mesma E é A Sarah Anderson E tanto Uma Bota Mulher que Feliz Como Ninguém Vira Duto de Verdade São quadrinhos Que quando eu vou limpar A prateleira de quadrinhos Eu sempre fico folheando E pegando os que eu marquei E revendo E dando risada E eu sempre dou risada Porque Gente É uma coisa tão gostosinha de ler Sabe? Os quadrinhos dela Então Eu tenho certeza Que eu sempre vou continuar comprando Sai um novo já O Aluca dos Gatos Que eu já quero Porque É muito amor Muito amor Sério É uma delícia E independente de quantas vezes Eu leia Eu ainda vou dar risada Porque Sarah Anderson é muito amor E quadrinhos é muito amor E é isso aí A quinta pergunta é Peter Um livro que você pegou pra ler Porque achou a capa bonita Barra atraente E que acabou se apaixonando E pra isso eu peguei Eleanor e Park Da Rainbow Rowell Eu lembrei que quando eu vi essa capa lá na livraria Eu falei Gente, preciso comprar esse livro Eu acabei demorando um pouco pra comprar Mas quando eu comprei Eu fiquei Gente, que capa linda Eu tenho um carinho muito grande Porque ela é muito tipo Minimalista, sabe? Só tem os personagens aqui O nome do livro O nome da autora Ela é toda clean E ela é muito fofinha, sabe? E eu gosto muito dessa capa E eu fiquei com medo de ler Porque eu vi muita gente falando Bem ou mal Mas quando eu li Eu fiquei apaixonada Por essa história E eu gosto muito desse livro E eu tenho até vontade de ler Pra ver qual vai ser a minha opinião agora Eu li acho que foi em 2014 Já faz um tempo Mas enfim Amor Essa pergunta é Lucas O seu livro LGBTQ Mais favorito E assim Eu vi que eu não tenho muitos livros LGBT Gente Pelo menos como personagem protagonista Porém eu lembrei de um Que eu acho que vale Que é o Eu te darei o sol Da Jane de Nelson São dois protagonistas O Noah e a Judy Que são irmãos gêmeos E o Noah é gay Então eu acho que funciona, né? Vale E eu amei muito esse livro Inclusive eu amo muito o Noah E eu gosto muito dos personagens, né? Mas enfim E foi um livro que mexeu muito comigo E eu amei Então eu espero que sirva E é isso aí Gente Eu vou ter que ler a 7 Porque ela é comprida E eu não vou gravar Mas enfim 7 John Um livro único Ou final de uma série Que você adoraria Que tivesse uma continuação Pra saber como os personagens estão E bom Eu escolhi um livro único Que eu não queria que tivesse uma continuação Mas eu realmente queria saber Como os personagens estão depois Que é A Terra Inteira E o Sair Infinito Da Ruth Azek Não, ele não precisa de continuação O livro é maravilhoso do jeito que é Né? Inclusive eu digo que é o mais favorito da vida E até hoje ainda continua assim Mas Bom O final dele É um tanto quanto aberto E eu fiquei muito curiosa E como ele é uma autoficção Então mistura um pouco Da vida da autora Com um pouco de ficção A gente não sabe até Quando que é Né? Mas enfim Eu queria ligar pra autora E falar Minha querida E aí? O que aconteceu depois Porque Gente Amo muito Amo forte E eu queria saber Porque o final é aberto E Ai Mas enfim A gente pode imaginar, né? Então É isso aí Oitava pergunta é Kenny O seu primeiro amor literário Livro ou personagem? E pra isso eu peguei Entre o Agora e o Nunca Da J.R.D. Musk Porque Gente Foi um primeiro amor Total Tanto o livro Como o personagem Eu amei muito Muito mesmo Essa história Foi um dos primeiros livros Que eu fiquei assim Viciada Num nível Mas num nível E eu ficava tipo Meu Deus Andrew Que maravilhoso Esse homem Eu amei Inclusive A protagonista Que era uma coisa Que Que eu nunca tinha feito Tipo Meu Deus Eu amei Meu Deus Que mulher maravilhosa Camry E Gente O livro Ai Aquelas Eu fiquei bem assim Bem perturbada Mas que eu já sou Mas enfim Então Acho que se encaixa nos dois E Andrew É maravilhoso E É isso aí E a última pergunta é Cris Uma personagem Que você gostaria De ser amiga Na vida real E pra isso Eu peguei um livro Um tanto quanto Interessante Que é o Alucinadamente Feliz Da Jane Lawson E a Jane Lawson Conta as próprias Memórias dela E eu fiquei tão Tipo Em volta E Sabe Imersa No livro Que eu fiquei Querendo ser amiga Da autora Eu queria ser amiga dela Porque apesar de ser Muito louca Ela é muito divertida É uma pessoa muito Tipo Up Sabe E por mais que Às vezes ela não seja up E tem vários problemas E tudo mais Eu queria ser amiga dela Porque ela é louca Gente Ela é louca E Ai Eu não sei explicar Então Eu adorei Adorei muito E por isso que eu tive Que pegar ele Mas enfim Essa foi a tag Que foi até bem curtinha Porque Nossa Eu adorei Responder essas perguntas E é isso aí Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito Se quiser acompanhar Os próximos vídeos Comente o que quiser E não esquece De clicar no sininho Para receber Todas as notificações E é isso aí Muitos beijos E tchau Tchau Tchau